Passei o betume aqui na cerquinha também, se for analisar ela está bem torta, mas eu vou deixar assim mesmo. E eu não tirei ela daqui para pintar porque eu amarei com arame aqui no cantinho. E quando eu fui abrir a misturar a tinta aqui e limpar o pincel, eu acabei fazendo uma sujeira aqui, uma bagunça, e manchei um pouco o tecido. Agora é só colocar tudo de volta aqui no cenário. Eu trouxe essas flores secas, que foi usada aqui mesmo na igreja, eu deixei em casa e secou assim. Trouxe também aquele lampião que eu já tinha. Coloquei também as casquinhas no chão. Para fazer a vilinha, que vai aparecer assim, tipo um alonge, eu usei isopor que eu já tinha aqui em casa, então são vários retalhos, são várias espessuras. Usei também uma bolinha grande de isopor que eu achei por aqui, eu fui pegando o que tinha. Eu fiz uma pesquisa para achar as imagens, então eu procurei na internet, no Pinterest, e eu me inspirei para poder fazer essa. Eu fui usando o que eu tinha aqui, fui mais ou menos cortando ali e analisando como ia ficar. As janelinhas eu fiz vazada, algumas não, mas outras eu fiz assim, tirei o pedacinho inteiro, para a gente poder usar. Se quiser, pode deixar sem janelinha, algumas a gente ia tirar e colocar luz, mas acabou não colocando. Essa casinha aqui eu fiz ela assim, para ela ficar de lado, como se ficasse um canto para frente. Fui cortando tudo com estilete, um estilete bem afiado. Faz muita bagunça, mas fica bem legal. Essa parte aqui também eu esculpi ela, essa não é a bolinha, essa é só um pedaço, porque ela não tinha espaço para caber ali. Essa outra eu já usei um pedaço de bolinha. E aqui atrás ficou muita emenda. Então, os lugares que o meu isopor não dava, eu fui colocando ali emenda. E esses pontinhos que vocês estão vendo aí, eu fui colocando alfinetes para poder ajudar a segurar. Eu fui usando aqui para colar essa cola de EVA e isopor. É importante que seja a cola própria, porque as outras colas, elas não dão muito certo. Eu fiz um teste antes, e essa foi a melhor. Para poder marcar aqui e dar o relevo das pedras, eu estou usando esse pirógrafo, mas também pode ser um ferro de solda. Então, ele esquenta bem. Não consigo usar ele como pirógrafo, mas para esse caso aqui ele deu muito certo. Vou fazer um teste aqui para mostrar para vocês, para vocês verem como queima. Então, tem que usar bem leve, porque senão você vai fazer um estrago na sua casinha. Onde a gente encosta. É muito relaxante fazer isso, mas tem que tomar um pouco de cuidado. Faz um teste antes aí, para ver como que você vai querer que fique a sua pedra. E depois, já pode ir marcando na casinha. Ou, se preferir, já pode ir marcando direto. Aqui nas portinhas e janelinhas, eu estou fazendo um risco mais reto, assim, meio regular, para parecer que é uma madeira. Prontinho, já está tudo marcadinho, colado. As peças estão separadas, mas depois, provavelmente, eu vou juntar elas. E agora vai para a pintura. Não vou mostrar para vocês, porque não sou eu que estou pintando. Eu não tenho esse dom para fazer essa pintura. As casinhas já estão prontas, já estão pintadas. E para poder colocar aqui, eu fixei num papelão. Peguei um papelão comum mesmo. Ele era uma caixa de bolo, se eu não me engano. E eu colei. Está colada uma na outra e também no papelão. A pintura ficou bem bonito. Agora, é só colocar lá no lugar. Eu só encostei aqui no nosso painel. E para poder ficar firme e poder dar um acabamento, eu vou colocar as pedrinhas aqui. Já coloquei ali todas as pedras. Coloquei ali do lado também uma plantinha artificial. A gente vai acrescentando alguns detalhes. Aqui do lado também. Eu coloquei mais um pouco de plantinha. E mais um pouco de pedra. A gente está colocando aqui um pocinho. Está improvisando. Eu trouxe a fonte que eu já tinha em casa. Desmontei ela. Estou usando a mesma bombinha. Esse baldinho eu já tinha também. Eu fiz um furo para poder encaixar a mangueirinha. E essas madeirinhas eu peguei, esses galhos eu peguei da jabuticabeira. Era para ser provisório, mas acho que vai ficar assim. Essa parte de baixo eu usei isopor. Marquei ele com ferro de solda e fiz ali uma espécie de pintura. Eu tive que emendar o isopor, porque eu não tinha um isopor grande. Mas deu certo. Aqui eu coloquei mais algumas, um pouquinho de algumas coisas. Algumas plantas artificiais. Tirei o vaso que estava aqui dessa planta natural. Coloquei esse papel que estava dentro. É só um papel craft amassado. E aos poucos está tomando forma. E por último, a gente colocou as luzes. Então, são piscas comuns mesmo, daquele que a gente muda a frequência dele. A gente colocou ali, foi enrolando só. E não colocou em tudo. Foi só na casinha do presépio e uma parte aqui no festão. Esse lampião, ele é aberto, é um vidro que está ali. Então, eu virei ele ao contrário e joguei lampadinha ali dentro. A estrela, eu ainda vou melhorar ela, ela ficou muito feia. Eu fiz uma estrela de arame, enrolei e pisca nela. Mas ela ficou muito indefinida, então eu vou dar uma melhoradinha nela. Mas praticamente está pronto. As casinhas também. Eu achei que ficou bem legal. Não colocamos iluminação lá, mas se quiser dá pra colocar. Essa outra parte que está aqui, também é um isopor. Está escondendo ali as tomadas. Então, esse é o nosso presépio. Já está praticamente pronto. Eu vou encerrar por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da montagem desse presépio. E até a próxima!